Olá, meus amores! Eu quero falar pra vocês agora um pouquinho da história da música Vou Pro Piseiro. Essa música surgiu, foi dentro de poucos minutos, meus amores. Eu tava no ensaio com os meus músicos lá em casa no interior e aí meu tecladista soltou a batida do teclado, assim, aquele ritmo dançante, assim, sabe? Nós tava lá, depois já tinha passado o ensaio, já tava lá curtindo, pouquinho lá, conversando e aí eu mandei eles segurar a batida e eu comecei a compor a música Dentro de poucos segundos, poucos minutos eu consegui criar a música Eu falei, eu vou criar a música, assim, que fala mais de zoeira, né? Que a mulher deixou o cara e aí ele decidiu ir pro Piseiro, ele vai gastar dinheiro Foi desse jeito que eu compus a música Foi dentro de poucos minutos que eu criei essa música, graças ao meu bom Deus E foi isso, eu inspirei numa pessoa que tinha sido largada, era mulher Eu me pus no lugar de um homem, eu fiz o papel de um homem Como se eu tivesse largado, que tinha sido largado pela minha mulher E eu criei essa música E ele foi pro Piseiro, foi beber uísque, foi gastar dinheiro, foi farrear Desse jeito que eu fiz essa música E aí meus amores, nós estávamos escolhendo as músicas, né? Na época que nós estávamos selecionando as músicas do trabalho E eu criei essa música dentro de poucos minutos, como eu falei pra vocês E eu achei que ficou muito linda, muito chamativa, dançante Eu falei, ó, essa vai pro trabalho também Aí eu já incluí ela no trabalho, né? Que é essas 15 histórias de amor Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa história E se vocês gostaram E pessoal E aí Vamos lá.